Sim, eu quero um pouco Canto ela bem um pouco rouco Ela gosta ainda mais um pouco Ela pede ainda mais um pouco Ela não me atende Ela não me entende Quero beijar ela toda madrugada Ela quer transar em toda madrugada Ai meu Deus, eu quero seu corpo todo Eu só quero seu corpo bem grotado, bem de perto Quero Ai meu Deus, eu te quero tanto Quero tanto Ai meu Deus, eu te quero tanto Pegando viagem Queria passagem Me beija na night E ela é miragem Ela me ensina A gente se excita na cozinha Baby, eu tô aqui Eu tô São coisas da vida Ela me excita Ela é minha de fé Eu sei Ela diz que adora meu rap Me escuta todo dia alguns trechos Não escuta não Não escuta não Não escuta não Baby Não, 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 não Me espera um refrão É do bom Não é que você é perfeita Mas eu te adoro Eu te quero Mas não espero Não, 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 não Mas te quero Mais que você Mais que você Mais que você Eu sei o que eu quero Eu quero Quero Mas eu amo e espero Tanto que for Mas ninguém é que se mete Ela sabe quando mexe Ela grita quando mexe Eu adoro se ela desce Treblo ela mais que o Messi Ela me deixa com estresse Plante-se no álbum back Pra, pra, pra poder ficar relax Sim Era o que eu queria Mas não tenho paciência Sim, não Tô sem paciência de novo Oh, meu amor Eu me lembro do passado Oh, meu amor Então esquece o passado Oh, meu amor Não me deixe mais de lado Oh, meu amor Eu não fico separado Não, 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 não